Gente, é com muito prazer que eu gostaria de convidar aqui a Maria Alice Frontini, ela é diretora da Oracle e presidente do MIT Alumni Club do Brasil, para abrir a próxima mesa. Obrigada. Antes de mais nada, parabéns aos alunos que está fantástica a conferência. Para se juntar à mesa, eu queria primeiramente chamar Oscar Mitzavar. Oscar é um artista, fundador e diretor criativo da Osclan e da OM Arte, que faz projetos de branding e de arte. Além disso, ele é idealizador e presidente do Instituto E. O Instituto E faz diversos projetos de sustentabilidade no Brasil e no mundo. Adicionalmente, ele é conselheiro da Unisco, do Inhotim, Greenpeace, e também do Brasil Foundation. Por favor, boas-vindas ao Oscar. Vamos agora, Nizam. Nizam é fundador da ABC. Nizam tem uma história extremamente reconhecida. É considerado um dos top 20 profissionais de mídia e marketing no mundo. Adicionalmente, Nizam tem se dedicado ao empreendedorismo, à educação e também ao patrimônio cultural brasileiro. Atualmente, Nizam faz parte do Conselho Econômico e Social do Brasil, do atual governo. E é conselheiro do Bill Clinton Initiative e de tantas outras mais iniciativas. Então, por favor, dêem as boas-vindas ao Nizam. Para a gente começar, eu gostaria que vocês falassem da trajetória de vocês com a marca Brasil, seja criando a marca Brasil para o mundo e desenvolvendo essa marca. Oscar, você pode começar, por favor? Eu não preciso... Esse microfone funciona? Aqui? Não precisa... Vou botar um pouco mais para cima e ele melhora. Não, acho que... Não precisa. Bom, para mim, assim, a relação com o Brasil, primeiro, é aquela coisa de relação de amor para onde você vive, de onde você vem. E ter um olhar sensível, talvez, de artista, permite você ver nuances que são, às vezes, invisíveis aos outros e são bastante visíveis pelo lado de fora, de quem olha o Brasil. Mas, assim, de onde surgiu mesmo a minha relação de entender os valores que tem na nossa cultura e poder aplicá-los, os valores intangíveis? Eu acho que foi quando eu fiz aquele meu primeiro casaco que eu abri, que eu fiz com uma expedição, e foi um casaco para ser usado fora do Brasil. Casaco de neve, com questões técnicas, onde eu usei meu conhecimento científico para fazer, não criativo, e talvez por ter estética, como esteta, tenha ficado bom tecnicamente, cientificamente pensado, e esteticamente bem feito. E eu me lembro que quando eu fui e usei fora, as pessoas de fora, os outros alpinistas, etc., todos olhavam, nossa, que coisa bem feita, que bacana e tal. E eu fiquei, óbvio, orgulhoso, fiquei proud of me. E fiquei proud of aquela coisa made in Brazil. Então, desde a primeira lojinha de búzios, desde a primeira casaco, eu fiz questão de ter a bandeira do Brasil do lado, porque nós sempre tivemos, até a década de 80, tudo era fechado no Brasil, o Brasil não podia importar nada, o Brasil não importava nada. Então, nós éramos sempre, gosto de dizer, babadores de ovo do que era criado fora do Brasil. É claro que maravilhoso, o que nós temos da estética, da cultura europeia toda riquíssima, da iconografia americana, da tecnologia asiática, óbvio, óbvio. Mas daí, onde estava? Mas eu pensava assim, bom, se tudo que nós admiramos que tem lá fora, por que a gente não admira o que nós temos aqui? Nós temos uma capacidade industrial, criativa, etc., grande. E eu me lembro que quando eu recém tinha aberto a loja da Oscar, todo mundo achava que era uma marca internacional. As pessoas duvidavam que fosse uma marca brasileira. Naquele momento eu percebi que, olhando ao redor, se nós soubessemos pegar os valores culturais nossos, transibilizá-los na nossa indústria, nos nossos produtos e serviços, e trazer estandar de qualidade internacional, a gente teria uma percepção, uma uniqueness do resto do mundo. E foi por aí que eu comecei, e a partir disso eu comecei a ter uma visão maior da questão dos valores culturais e naturais nossos. E você, Nisan? Bom, nós dois, e o Vic, que não está aqui, nós somos embaixadores da Unesco. Então, nós temos sistematicamente trabalhado juntos em vender o Brasil. Fomos juntos almoçar com o Sarkozy, quando nós fomos eleitos lá, na Unesco, tomamos posse lá. E eu acho que, sistematicamente, eu tenho uma obsessão e me junto com pessoas. Ontem eu ouvi uma frase do Gilmar Mendes que eu adorei, que é gente ruim só conhece gente ruim. Essa frase é muito boa, porque a gente que quer os mesmos propósitos, as pessoas, o propósito lhe unifica. O Eduardo Lira, eu não conhecia ele. Ele me pediu para fazer um prefácio e já me mandou o prazo, e ficou me cobrando o prazo. Então, eu trabalho com o Eduardo Lira e a gente tem trabalhado por causas. Tanto que o slogan da minha companhia é, já influenciado muito pelo Singularity, que diz que as companhias que têm propósito têm um crescimento exponencial, é, nós não temos clientes, nós temos causas. E é verdade isso. Eu tenho muito orgulho das empresas para as quais eu trabalho. E quando eu não tenho orgulho e elas não têm propósito de ser, como foi a VASP no início, que era uma coisa horrorosa, eu abri mão daquela empresa porque eu não acreditava nela. E ela era um anunciante grande no início da carreira da DM9. Então, nós temos que obstinadamente esse propósito de vender o Brasil. Eu acredito tanto em vender o Brasil, que eu comprei todas as cotas desse evento para o ano que vem e estou revendendo. Porque eu acho que os estudantes estão vendendo muito barato, 20 mil dólares. Então, quem quiser comprar, vai ter que comprar na minha mão e eu vou dar para eles. E custa agora 40 mil dólares. Então, fica as ordens. Eu acredito muito nessa coisa. O Brasil é um país, nós não vamos ter a competência de tirar o Brasil do destino dele. A gente se articula com muita competência para fazer, porque o Brasil desvie. Mas ele é um país extraordinário. Então, eu tenho muito orgulho de vender o Brasil. Ela está me dando um minuto. Eu vivo de 30 segundos, meu amor. Essa é uma muito boa. Bom, aproveitando o seu gancho do propósito, da nossa essência, estamos em um mundo, passando um momento do mundo muito polarizado, de posições marcantes. E essa conferência se propõe a trazer o diálogo, a fazer as partes dialogarem e trazer algo novo. Uma vez eu estava em uma conferência, eu ouvi o Clinton falar que ele ficava impressionado com a habilidade do brasileiro de botar em uma mesma mesa pessoas tão diversas, com posições tão diversas, e sair com uma solução criativa. Sair com algo novo, algo melhor. Então, eu me pergunto, e faço essa pergunta para vocês, se é esse o nosso DNA, se é esse o nosso propósito. Bom, eu acho assim, nós somos, diferente de outras culturas, nós somos um caldeirão, um melting pot, que realmente nos dá um diferencial em relações de outras culturas. Se nós formos ver, por exemplo, na Europa, na própria América do Norte, nós temos todas as culturas, a maioria das culturas do mundo vivem aqui. Vivem em equilíbrio, vivem em respeito entre elas e todas, mas são quase que clusterizadas, elas não se misturam. No Brasil, pelas nossas características coloniais iniciais, nós tivemos uma mistura. Nós misturamos a cultura africana com a europeia, com a indígena nativa nossa, até com a oriental nos últimos tempos. Nós misturamos a música, nós misturamos a dança, nós misturamos a comida, nós misturamos as raças, nós misturamos até as religiões, com o nosso sincretismo. E isso criou uma cultura diferente. Não melhor do que as outras culturas, mas diferente. Então, eu acho que nos dá isso, uma capacidade de criatividade diferente. Criatividade é inovar, é encontrar e ver aquilo novo, diferente, surgir do nada. Então, eu acho assim que o Brasil, sim, nós temos uma forma nossa de criar, talvez empreender, com seus vantagens e desvantagens, mas que eu acho assim, não é melhor do que as outras, mas é uma mais diferente. Então, o que nós criamos realmente seduz ao mundo em várias culturas, por essa vantagem que nós temos dessa nossa mistura. eu acho que essa coisa, tem uma coisa interessante do Brasil, claro que a gente tem que disciplinar as coisas do, as forças, a fortaleza do Brasil. O Brasil pode ser um soft power. E uma coisa, a gente precisa influenciar a outra. Vocês não sabem, mas Jorge Paulo Lema é um pouco baiano. Ele, é verdade, a família dele é de Belmonte. Não sei se por que vocês riram. Por quê? Entendeu? É mais uma coisa, você sabe que nós baianos, a gente tenta ser modesto, mas nós não contamos argumentos. E eu falei dele porque eu falei de disciplina, quer dizer, pegar as forças do Brasil e dar disciplina pode apontar a gente para o futuro, mas nós temos realmente o DNA da tolerância e da convivência. Combinei com o Fernando Haddad, que é petista e eu sou tucano, para nós começarmos a sairmos juntos em São Paulo, porque as pessoas estão chegando num nível de intolerância chatíssima e que não é um traço brasileiro. E é importante isso. Pessoas sentem para conversar. Os estudantes de Harvard estão mandando um recado muito bom. E isso tem um traço na nossa história. A Inconfidência Mineira foi influenciada por estudantes que vieram da França. Então, é muito importante que vocês estudem aqui, mas é mais importante ainda que vocês voltem para transformar o Brasil. E ontem eu tive com o pessoal do Acredito. Eu montei uma agência... É. Eu montei uma agência para trabalhar por causas, sem fins lucrativos, pro bono. E eu assumi um compromisso. Eu não gosto de fazer campanha política, não é meu traço, mas se o pessoal do Acredito lançar candidatos, eu vou apoiar e eu vou trabalhar. Bom, então, vamos tentar tangibilizar um pouco a marca Brasil, de alguma maneira. Vou tentar fazer um pouco disso aqui com vocês. Somos um país exportador de commodities, uma das nossas principais fontes de receita. Vendemos... Somos o maior exportador de grão de café. No entanto, quem é o maior exportador de café é a Suíça. Branding marca... Tem a ver com adicionar valor, com algo mais aspiracional, vender algo diferente. Então, Oscar, eu te faço a pergunta se o nosso branding brasileiro pode agregar valor às nossas commodities, nas nossas exportações. Com certeza, sim. Tenho certeza disso. Parece difícil. Mas se a gente for pensar, lembrar, o Brasil, o Brasil exporta, vamos pegar uma coisa bem clássica nossa, o pau-brasil, exportamos nossas commodities há muito tempo e a gente sempre fez o pau-brasil por espelhinho, aquela clássica. Continua sendo, a gente continua exportando nossas commodities naturais, recursos naturais, minerais, em troca de iPad e iPhone. É a mesma coisa com o espelhinho. Outra coisa, quando a gente pensa, as caravelas, quando vinham, elas vinham com uma cruz, as caravelas chegavam já com o branding. mostrando a força de um império, alguma coisa, e com aquele branding. Nós exportamos nossos produtos sempre com as caravelas, com as velas em branco. Legal. A gente, até hoje, a gente exporta com as caravelas, com as velas em branco. Eu acredito muito no potencial nosso, exatamente por isso, por esse nosso diferencial cultural, que nós temos uma criatividade diferente, nós temos recursos naturais únicos nossos, únicos, únicos. que tem uma força se for trabalhado um brand em cima deles. O mundo reconhecer que os nossos recursos, principalmente os recursos dos nossos naturais, em relações até ao agronegócio, compreenderem que aquele alimento vem de um país onde nós somos bonitos, saudáveis, sensuais e sexy, que é isso que pensam da gente, e onde nós temos uma maior região do planeta, onde tem terras férteis e águas potáveis, que podem ser desenvolvidas economicamente, sustentáveis com os conhecimentos do século XXI e com as filosofias do século XXI. Então, o Brasil, para mim, se nós conseguimos agregar esse valor de nossa criatividade, nosso estilo de vida, que reflete alegria, vida saudável, etc., junto com os nossos recursos naturais, através, principalmente, eu vejo assim, onde nós podemos vender se eu falo, olha, eu estou falando de terra fértil e de alegria, que eu vejo, se nós formos ver isso, para mim, é igual à vida, ou seja, nós somos a região do planeta e a sociedade que tem nela que mais inspira vida. Pode lembrar, olha só, os jogadores de futebol nossos que são mais conhecidos não é que sejam os melhores, mas são aqueles que são mais alegres, são mais, criativos nas suas jogadas, tem mais carisma e etc. Podemos ver desde Gisele e etc., várias coisas. E eu compreendi, talvez, isso e aplico aonde eu trabalho. Então, são muitos, sim, acho que as commodities nossas, chega de desportar as commodities, nós temos, sim, que ter, eu acho, um projeto de Estado, um projeto de branding do Brasil, não aquelas coisas que eu vejo quando eu vou convidado para as feiras que tem, daí tem aquela coisa, Brasil, cada governo muda a cara do Brasil e vem com propostas assim, de curto prazo, produtos de qualidade, dúvidas. Eu acredito assim, o que precisa para ter sucesso a nível internacional, primeiro, ter uma linguagem estética universal, para ser compreendida em várias culturas. Não adianta a gente falar só em português e falar só da gente e falar com uma iconografia, uma coisa que só nós conhecemos. Tem que compreender a nossa essência e decodificá-la numa linguagem estética universal. Segundo, tem que ter qualidade, estandard de qualidade internacional de produtos e serviços. Terceiro, que é importantíssimo e que o Brasil não tem, é originalidade nos seus produtos e serviços. nós ainda, nossas empresas, marcas, etc., procuram, a pesquisa que fazem é viajar para fora e procurar práticas ou imagens ou roupas, etc., de outras e trazer para o Brasil como cópia. Nós esquecemos, eu acho interessante, eu gosto de voltar na semana de 22, o movimento antropofágico, onde, através da arte, sim, nós engolimos tudo de fora, isso sim, porque nós olhamos muito o mundo, nós somos uma das sociedades que mais olha para o mundo todo, para as culturas todas. Nós sempre olhamos, nós somos de hemisfério sul, nós sempre olhamos para fora, sempre nos fizeram serviços por fora, através de Hollywood, as mares, tudo que entra no Brasil. Mas, assim, o interessante é esse, nós conhecemos o mundo, nós somos cosmopolitas, só que temos que aprender a misturar essas referências de estéticas e consensuais já ricas e provenientes de outras culturas com a nossa e decodificar e exportar para fora dessa forma. Só para terminar, uma coisa, então, dos quatro pilares, falei de estética universal, linguagem estética universal, qualidade internacional, originalidade, ou seja, criar realmente coisas novas nossas com todo o nosso potencial cultural e, em quarto, a sustentabilidade. Para mim, se não houver esses quatro pilares, nem se tem que tentar experimentar, exportar. Vou pegar a questão qualidade, originalidade, sustentabilidade, nós somos realmente muito criativos, porque estamos em épocas de zika vírus, carne fraca, lava jato, e aí eu te pergunto, Nizé, nossa marca está em risco? Temos que recomeçar? Não, vamos botar a coisa na perspectiva certa. O lava jato é um asset do Brasil. Qual é o país dos emergentes que está fazendo isso? Nós estamos. A China não está fazendo, a Rússia não está fazendo, a Índia não está fazendo e todos eles têm problemas iguais, só que nós estamos tendo a coragem de fazer. Por outra coisa, se nós pegarmos o livro The Robber Barons, este país aqui, para mim, é o maior país do mundo depois do meu, porque isso não é nizangonais, é Kipling, East is East, West is West, but my home is best. Então, esse país é um país extraordinário, incrível, a gente tem que aprender com os americanos. E, como é que se diz, mas você vê no livro Robert Barons que os Estados Unidos passou por isso. Passou por isso. Então, nós temos que saber mostrar as coisas diante das perspectivas certas. claro que todo o país tem seus desafios, está certo? Zica e tal, mas nós, por exemplo, nós resolvemos o episódio da carne, ele foi um episódio chato, acho que a mesma operação com uma coletiva um pouco mais cuidadosa e com outro nome, por se tratar do maior produto brasileiro, teria tido todo o efeito de sanear, que é o seu propósito, com menos danos para uma coisa que é um asset do Brasil. Agora, o que nós temos que fazer, acho que, ao meu ver, é justamente, o Brasil pode ser um software, nós temos que saber vender nossas forças. Eu concordo muito com o Oscar em tese, mas é importante fazer uma inflexão que nós temos coisas muito originais no Brasil, você é uma delas, está certo? Nós temos coisas originais, a Natura é uma coisa incrível, o Itaú é uma construção incrível, a Ambev, quer dizer, a gestão que o 3G, está exportando para o mundo. Então, nós temos esse, tomar cuidado com o nosso, muitas vezes, a gente, a gente, a gente é bipolar, né? Ou é de um orgulho infundado, o Clinton tem uma coisa fantástica, que ele fala fact-free, está certo? Ou temos essa coisa de, às vezes, que não é o seu caso, que eu te conheço, de cachorro vira-lata. Então, o que o Oscar está dizendo é, vamos orientar os nossos produtos e serviços para a originalidade que o Brasil tem. É isso aí, tá? E para isso, eu estou lançando, estou aproveitando aqui para vender o Brasil. Eu estou lançando... Desde que eu esteja junto, está ótimo. Não, está junto. Estou lançando uma empresa de PR, para pegar coisas como as suas e tal, uma empresa de PR, relações públicas, né? A Flora Gil disse que é para eu não falar inglês. Relações Públicas. Porque no Brasil falta relações públicas voltadas para produto. E o nome dela tem um nome que eu adoro, que é muito delicioso e bem brasileiro, para uma empresa de relações públicas, Aparecida. Então, é DM9, Aparecida, para que o Brasil possa, através dos produtos, Aparecida. Muito bom. Muito bom. Falando de Aparecida, podemos ser no futuro top of mind de sustentabilidade, Oscar? Temos por que motivos, quais razões, e aí vamos aparecer como o top of mind do mundo? Não acredito para mim, assim, porque eu sempre tive uma visão, uma coisa bem imagética. Sabe quando você pega, assim, que é uma folha verde, uma folha verde, uma folha, e quando você coloca contra a luz do sol, assim, ela fica aquele verde, aquele verde rico, aquele verde forte, de natureza, de vida, ele nos enriquece organicamente, visualmente. É a mesma coisa também se você pegar essa folha verde e colocar sobre uma luz digital, assim, tecnológica, ela também vai ficar, vai ficar um verde rico. Eu acho que o Brasil, se aqui as cores são as cores do Capitão América, as nossas podem ser do menino do dedo verde, sabe? O Brasil, como eu falei, a gente representa a vida, a gente representa a vida, nosso estilo de vida, nossa terra, ela é vida para o planeta. Eu sei que é romanticamente falando, mas se a gente pegar e pensar nisso, o Brasil só tem imagem de alegria e de terras férteis, mas ainda não tem a questão de desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental. O mundo deseja isso, o mundo quer que nós nos desenvolvamos economicamente, porque nós temos até que saber distribuir pelo respeito, se tem outros 160 milhões de habitantes nossos. Mas o mundo deseja que a gente se desenvolva economicamente, de uma forma sustentável para recursos naturais, e que sejamos, sim, por que não, nutrir o planeta em todos os sentidos, com alegria e com o nosso, diria, com uma coisa muito forte, realmente, o agronegócio, mas com o nosso conhecimento, nossas tecnologias próprias e usando tecnologias de outras culturas para desenvolver uma região do planeta e não um país nosso. Acredito, sim. Eu, quando eu penso em sustentabilidade, penso nessa nova geração, nova geração de consumidores que compram por propósito, consomem coisas que têm uma causa. Então, eu aí me pergunto e faço essa pergunta para o Bambabã aqui, Nisa, o que é da nossa identidade, da nossa essência, pode ser uma mega oportunidade para esse consumidor novo que está aí, que tem todas essas, que compra, que consome esse tipo de serviço e produto? Eu acho que o Brasil não pode ser chato, porque há uma chatice no mundo do politicamente correto que ela é chata, sabe? Esse nós temos um traço civilizatório que a gente pode influenciar os outros. Uma vez eu fui almoçar com o Jorge Amado, a gente não se conhecia, e eu fui no caminho todo pensando uma coisa inteligente para ele me achar inteligente. E sentei lá, e disse, meu Deus, eu vou impressionar agora o Jorge Amado, e nós sentamos assim na mesa, e aquele homem incrível olhou para mim e falou, Nizam, você já reparou o tamanho da bunda de mãe Cleusa? Então, eu acho que tem muitas coisas que o Brasil pode, banking, sustentabilidade, nós somos avançados, nós temos políticas avançadas. Na política de saúde pública, em AIDS, nós somos mais avançados que a maioria dos países do mundo, entendeu? Então, nós temos muitos avanços do Brasil. Agora, eu acho que esse traço brasileiro da convivência, que o Clinton falou bem, da convivência, da tolerância, dessas coisas que nós temos esse outro jeito de fazer as coisas, nós temos que ter uma disciplina para toda essa moção do Brasil. Isso é importante. Disciplina, método, processo, isso não vai prejudicar, não. Fernanda Montenegro disse que é preciso muito ensaio para parecer natural. Então, está certo? Então, eu acho que isso aí é importante a gente colocar. Mas, não perder esse traço de ser um agradável, de ser, sabe, generoso, afável. E eu acho que isso tem, deve ser um traço do nosso branding, entendeu? Inclusive, porque as pessoas vão sentir falta. Por exemplo, a tecnologia. Daqui a pouco, vai ser uma coisa positiva em que lugares do mundo e pontos turísticos, as pessoas não pegam Wi-Fi e nenhuma coisa tecnológica. Isso vai ser um asset, vai ser uma coisa positiva de determinados lugares. Então, eu acho que esse traço do Brasil, o Brasil precisa cuidar. Muito bom. agora você deu a dica, deu o gancho para eu falar de tecnologia. Afinal, sou MIT, não podemos deixar de falar. I'm sorry. Mas, uma vez eu tive a chance de ouvir um dos nossos faculties falando da relevância da arte para a inovação, para a criatividade e para a tecnologia. Porque a arte, ela abre fronteiras, ela não põe limites. Então, por isso que, inclusive, nós temos alguns laboratórios no MIT ligados à arte, artes visuais. E Media Lab é a oriundo deste centro. Então, eu, Oscar, você que é um artista, queria justamente te endereçar a isso. Qual o papel da arte junto com a tecnologia, como elas se combinam para a nossa evolução e para a alegria que o brasileiro deveria manter e continuar? A arte, assim, a arte nos faz imaginar, sair da imaginação, abstrair. Mas, se nós formos ver, a tecnologia foi o que fez com que a arte conseguisse, primeiro, o artista compartilhar com os outros. A primeira ferramenta que foi criada para bater na parede ou riscar em alguma coisa nas cavernas, etc. Depois, eu acho que, assim, quando a gente fala em tecnologia, o movimento, o movimento artístico, o renascimento, ele não foi artístico, foi um movimento científico, humano e artístico. O renascimento só, os artistas só conseguiram transcender com o advento das novas cores, da pintura, do conhecimento, da perspectiva, da matemática, foi tudo isso, onde teve um grande, o mundo se urbanizou muito mais naquele momento onde teve o encontro da ciência com a filosofia e com a arte. E, quando a gente fala em tecnologia junto com a arte, nesse momento, nós estamos vivendo, para mim, eu acho, um novo tipo de renascimento. Tanto que coisas assim como nós estamos acontecendo agora, tem centros acadêmicos que misturam exatamente arte, ciência e tudo e pensam para o futuro. eu vejo, não tem como não ver, acho que não é hoje em dia falar de tecnologia e arte estão juntas. Elas são, as disrupturas que ocorrem são através delas. E nessa linha, Nisa, que você falou que vão ter momentos em que não haver Wi-Fi, não haver tecnologia, vão ser oportunidades. Mas o brasileiro é hiperconectado, adora as mídias sociais, adora experimentar tecnologia. E me pergunto, e endereço a você, e aí, tem alguma coisa na gente, na nossa marca, no nosso jeito de ser, que pode ser também uma grande oportunidade ou ao contrário, a tecnologia pode ser uma ameaça para nós? A empresa de varejo mais avançada em tecnologia hoje é o Magazine Luiza. A Luiza está sempre me surpreendendo, é um negócio. Ela é uma mulher incrível e ela agora está à frente da tecnologia. Aliás, uma coisa bacana desse seminário, que é muito bacana, é trazer pessoas interessantes. O Júnior da Qualicorp é gênio e ele fala pouco porque ele é gago, como Otávio Frias de Oliveira. Mas é uma coisa incrível de ouvir porque o cara é gênio. Entendeu? Então, essa coisa de ouvir pessoas e através dela, desse traço, reconhecer o Brasil. Está certo? Eu ontem tive a oportunidade de ver Gilmar Mendes conversando com o Jorge Paulo. Tem uma frase do John Kennedy, que era um charmoso, que ele juntou um grupo de prêmio Nobel dizendo assim, essa sala nunca teve tanta inteligência desde que o George Washington jantava aqui sozinho. Então, trazer esse Brasil e colocar ele e mostrar, nós somos fortíssimos em agricultura. Poderíamos ser mais fortes se aliássemos a agricultura com o branding. Somos fortíssimos lá no Porto Digital. Poderíamos ser mais fortes se aliássemos o nosso músculo digital com o branding. Nós somos fortíssimos em sustentabilidade. Poderia, em homenagem à Estela Henneck aqui, que é uma pessoa que eu admiro, se nós aliássemos o cinema que a gente tem ou a música de Gil ao branding pesado. Então, o Brasil tem forças. O problema é que nós somos mais fortes em brandear nossos problemas. Nós somos craques em divulgar nossos problemas e somos fracos em brandear as nossas virtudes. Então, Luciano Huck, você que é uma virtude brasileira, eu posso dizer que eu peguei o ministro da fazenda da Inglaterra e levei na sua casa para ele conhecer você. É verdade? Mas você também, Eduardo Lira, que é ativista das favelas de São Paulo e é gênio, eu peguei você para conhecer o ministro da fazenda da Inglaterra e botei para jantar. Então, alunos de Harvard, nós temos que pegar as forças do Brasil e mostrar essas forças ao mundo e proteger o diálogo da democracia. Então, hoje, quando a presidente Dilma for falar, nós temos que estar protegidos de tratá-la como alguém que foi eleita pelo povo brasileiro. E eu não concordo com ela, mas ela é um ícone do Brasil. O Facebook agora vai morrer. E nós temos que respeitar as pessoas. e eu sou tucano. Eu sou tucano, mas a gente precisa cuidar e proteger isso. Para mostrar, esse evento tem a capacidade de pautar o Brasil todo ano. Isso é uma coisa muito boa. Então, é por isso que eu estou vendendo cotas dele a 40 mil dólares. Eles vendiam a 20 mil, o que é uma baianada, não é, está dizendo? Realmente, a gente tem muito orgulho de fazer parte desses campos e ter passado por aqui. E vou olhar, vamos olhar para frente. Vamos olhar para daqui 10, 15 anos. Qual é a imagem, qual a história que vocês gostariam de contar para o Brasil? Para mim, talvez as imagens de business mais marcantes foram as duas capas de Economist. Brasil decolando, Cristo Redentor e Brasil afundando. Mas, ainda bem que houve logo em seguida as Olimpíadas. E, para mim, Gisele Binscham desfilando no Maracanã é uma coisa maravilhosa. Além de todos os outros espetáculos que a gente viu naquela Olimpíada e que representam tudo isso que vocês estão falando aqui. Então, prefiro ficar com a imagem de Gisele Binscham para o mundo e gostaria de ouvir de vocês para daqui 10 anos qual a história que a nossa marca quer contar. eu acho que assim que primeiro olhar para trás e dizer assim nós somos uma sociedade que soube empreender tanto que nós mostramos na última década nas últimas décadas conseguimos mostrar a nossa capacidade empreendedora criativa em todos os segmentos a grande maioria dos segmentos conseguimos sim criar valor conseguimos sim distribuir renda conseguimos nos apresentar no mundo o mundo conseguir nos enxergar ou seja temos essa capacidade de dar virada passamos acho que vai ser daqui estamos passando por uma crise institucional econômica e política que acho que é uma crise que várias outras democracias já passaram várias outras culturas já passaram mas assim que nós vamos olhar que nós fomos capazes de novo a sociedade empreendedora tanto cultural quanto acadêmica quanto a jurídica quanto a financeira toda tivemos um momento onde nos reunimos de novo a sociedade e junto a instituições acadêmicas de um porte como as duas que nós tivemos agora estamos presentes agora e conseguimos realmente dar a volta de novo nos organizarmos e realizar de novo aquilo que nós fizemos só que com as instituições muito mais fortes e sólidas e com uma democracia realmente rica e diversa bom eu estou aproveitando esse gancho aqui para lançar coisas eu acho que aliás as empresas deviam fazer isso usar Harvard aliás eu falei com o prefeito de Salvador que está aqui e que Salvador né então que ele devia fazer um programa com Harvard que deveria se chamar Bahia com H que é o que o que Harvard pode fazer em prol da Bahia e vice-versa né então você já imaginou Harvard mas senhor do bom fim mas o branding do Brasil é muito importante mas a gente precisa mexer no produto sem a reforma da previdência é impossível fazer isso então eu acho bom que esse presidente seja impopular para que o próximo possa ser tá a classe empresarial brasileira está se escondendo desse debate e eu acho uma coisa infeliz ver por exemplo a Fiesp calada na reforma da previdência isso aí é um absurdo tá nós temos que ir para frente essa conta não fecha está provada em outros países a outra coisa é a reforma política é preciso mudar um sistema eleitoral que nos dê o Mensalão e o Lava Jato 35 partidos e 2 impeachment então nós temos que ir para o debate a gente tem que ir no debate se respeitando as pessoas não precisam ser um coral então a gente tem que se respeitando discutindo divergindo cada lado estabelecendo o seu passo então o que eu acho assim o Brasil não pode ser como na frase de Roberto Campos que é uma frase linda diz assim o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade e nós não podemos deixar que o Brasil seja uma oportunidade perdida a gente faz isso quando a gente não luta pela educação porque cada criança perdida é uma oportunidade perdida então é foco em educação reforma política reforma da previdência está certo na hora que a gente fizer isso nós vamos ter um branding natural do Brasil está certo então o Brasil está precisando de um tite de um tite você viu o time que estava e o time que está então em 2018 vamos escolher um tite e vamos ajudar o governo que aí está a fazer essa ponte com o futuro com essas reformas quando a gente fala de Brasil parece que é Brasil é uma entidade externa mas Brasil somos nós nós pessoas gente como sempre a Luísa fala gente ou gente fazendo gente gente servindo gente e nós estamos diante de uma plateia já de líderes estabilizados que tem um protagonismo muito forte no Brasil e no mundo estamos diante de uma plateia de futuros líderes já alguns já bem despertando com o Edu e outros que estão aí se formando e já já a gente vai ver queria pedir para vocês que deixassem a mensagem de qual é o papel deles na formação da nossa marca da marca Brasil porque afinal somos nós bom eu queria acho muito bacana esses dias que nós pudemos estar juntos de conversar pessoas que divergem mas que fazem o Brasil o ex-prefeito de São Paulo teve um papel significativo de contribuição à cidade Eduardo Suplicy que é uma força respeitável então tem tanta gente diferente aqui que divergem que não comungam das mesmas ideias mas comungam do mesmo amor pelo Brasil a impublicável ela é suprapartidariamente impublicável é como nossa decepção Eduardo a minha a sua é uma decepção suprapartidária de Gisele Bin já não ter vindo então o que eu acho é o seguinte que hoje seja um dia eu trouxe meu filho para assistir o Moro ele é fã do Moro aliás toda essa conferência o objetivo dela é fazer com que Antônio volte a morar no Brasil depois que ele estudar então é como trazer nossos filhos de volta sabe por quê porque a classe a elite brasileira se continuar construindo o Brasil do jeito dividido que ele é vai ser condenada a pior coisa do mundo o exílio dos filhos não pode ter exílio maior do que ver como eu tenho três filhos querendo ir para o exterior então a gente tem que pensar nisso nós temos que construir pontes entre nós nós temos que respeitar a vida política das pessoas a reputação das pessoas construir um país de pontes então eu quero dar muito parabéns a Harvard quero dizer a vocês que estou vendendo cotas por 40 mil para o ano que vem esse que para mim vai ser o Davos brasileiro esse evento de Harvard é um evento super importante e o ano que vem cada cota eu vou dar televisão rádio jornal revista ao dó imobiliário urbano então parabéns aos organizadores a David Newman que a apoiou através da Azul patrocinou e muito obrigado por ter me convidado não só minhas palavras são as do Nisan não tem a força a riqueza a forma como ele consegue objetivar esse espírito eu acho que o espírito que eu percebi ontem aqui de acho que essa polarização que nós temos coisa absurda do Brasil porque a gente verifica aqui acho que os valores humanos os valores todos e o amor pelo Brasil de todos é o mesmo então ficar nessa polarização realmente é é não aceitável é não compreensível e o que eu vejo aqui é que aqui realmente está o brilho acho que a semente dessa mudança desse movimento de recuperar o que o Brasil tem e o futuro dele aqui a todos que estão aqui como o Nisan falou no início que voltem para o Brasil e que tragam todos os seus conhecimentos suas práticas que tiveram aqui e conheçam cada vez mais profundamente o que o Brasil tem de melhor de único de diferente original e criar uma uma sinergia disso tudo e fazer com que a gente seja realmente uma das voltar a ser a quinta grande potência do mundo não só econômica mas de de ser admirada pelas outras culturas todas do mundo eu só queria aproveitar para fazer mais um comercial mas eu vivo disso né é eu vou a partir de agosto ser toda semana o o entrevistador do programa Roda Viva Negócios que é o mesmo Roda Viva só que voltado para negócios e eu quero que esse programa que vai ser na TV Cultura seja o centro de debate empresarial eu acho que o Brasil o futuro do Brasil está na escola e na empresa tá eu acho fantástico os programas que foram lançados sociais mas eu acredito muito no programa minha empresa minha vida então eu acho que a defesa empresarial do Brasil não é uma defesa dos erros empresariais mas do empreendedorismo da startup da empresa comprometida com o país então a partir de agosto eu quero poder entrevistar grandes personalidades do mundo empresarial e que o programa seja um centro de debate e um dos primeiros programas eu quero entrevistar os meninos de Harvard ou seja o que é que eles têm a dizer pelo Brasil e sobre o Brasil então eu conto com vocês assistindo nosso programa que vai ser semanal na TV Cultura aproveito para fazer a propaganda também que ontem um evento ontem o evento aconteceu na MIT nós tivemos o Hackathon e tivemos muitos empreendedores jovens lá mostrando os seus business então faz ficamos muito felizes com esse tipo de iniciativa agora a gente vai abrir para perguntas para perguntas do público peço para vocês que façam a pergunta dure 30 segundos seja uma pergunta ok e aí os panelistas podem responder por favor para quem você faz a pergunta eu não sei se eu entendi direito você pode explicar a sua pergunta claro acho que com a história do Lava Jato e até mesmo um pouco do que você mencionou que muitas vezes tem mencionado na conferência que as vezes o próprio empresário é visto como alguém ruim para a economia para o povo brasileiro em si então acho que a minha pergunta é como como que através do branding melhor a gente pode transformar mesmo essa ideia de que cara as empresas fazem parte do futuro do Brasil a gente precisa ter uma admiração pelos líderes que gerem essas empresas pelas pessoas que estão lá e por todas por todas as marcas que a gente tem criado é importante o Brasil é um capitalista enrustido ele não sabe direito o que ele quer disso então a defesa das empresas agora as empresas tem que ser comprometidas a empresa tem que ter propósito a empresa já tem um forte papel social que ela contribui imensamente para a sociedade um país que tem uma carga tributária como a do Brasil é muita cara de pau de perguntar qual é o papel social das empresas está certo então o que é bom no Brasil é que você não vai a gente nunca vai ter Alzheimer de tanta lei para obedecer não é é uma coisa louca então é importante nisso quer dizer o papel da empresa eu trabalho para o Itaú há 35 anos uma empresa coxinha sabe assim reta coisa certa tem muita empresa bacana no Brasil grande média pequena entendeu então a gente tem que salientar isso agora tem inflexões tem mas eu volto a falar sobre a Lava Jato é um asset brasileiro eu quero saber onde está acontecendo isso na Índia na China na Rússia então dos emergentes nós somos um país que está fazendo o seu dever de casa e ele vai apontar aproveitem que o Brasil vai ser um país melhor nós estamos depurando o Brasil e ele tem caminho Oi Rodrigo Valverde baiano queria Bahia a Bahia vai dominar o mundo devagar o baiano não tem pressa você vê como está crítico você vê como é crítica a coisa diz eu queria entender como é que você faz ou promove a multiplicação de líderes dentro da sua empresa ou seja é muito bacana ter o Nizam do jeito que o Nizam é mas como é que a segunda, terceira, quarta camada absorvem e praticam esse espírito de liderança para a transformação do país eu fico copiando as pessoas que eu acho que são bacanas entendeu o tempo que Jorge Paulo dedica à educação é uma coisa que a gente precisa prestar atenção o que ele está fazendo então no último sábado, domingo eu fiquei o dia inteiro vendo estagiário vendo pessoas para treinar atendi 400 pessoas agora eu vou atender na minha empresa em maio vou abrir para estagiários vou fazer essa empresa de causas são estagiários top de primeira linha que eu vou treinar fazendo causas então eu acho o seguinte sabe o que eu acho? vamos copiar os melhores ver o que é que os grandes líderes empresariais brasileiros fazem em cuidar de pessoas não tem outro caminho a não ser cuidar de pessoas todo lugar que tem um sujeito dando certo é porque ele cuida bem de quem sabe fazer bem não existe um homem só um one man show então é olhar o que o Itaú está fazendo é olhar o que a Natura está fazendo é olhar enfim das grandes empresas brasileiras cuidar de gente gente, 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 gente o RH eu peguei o RH está colado em mim em nossas empresas colado colado e nós queremos pessoas que sejam boas sejam competentes não precisa ser fofinha eu quero que elas sejam decentes então essa coisa é foco eu acho que RH é um papel do cara da empresa e bota uma empresa assim um cara do seu lado e fica olhando e cuidando das pessoas mas também na minha empresa tem uma no caso da DM9 que eu toco pessoalmente eu cuidei e dei uma pessoa para cuidar a Santa Terezinha que é minha santa que eu reto para ela todo dia ela é uma tem duas grandes santas da igreja Santa Tereza Terezona que é bem cerebral esse é o RH mas Santa Terezinha que morreu com 24 anos ela acreditava na compaixão no amor e na pequena via então não basta só grandes ideias é preciso cuidar cuidados generosos com as pessoas então eu acredito muito nesse RH treina e empodera mas que também no pessoal cuida das pessoas isso que eu acredito você é estagiário você é exatamente aqui meu estagiário Luciano Huck é mentira? é verdade é verdade não é piada e preta agiu também você vê como era divertido trabalhar comigo não é bom isso mas eu queria falar sobre o branding acho que não é o branding das empresas que a gente tem que falar acho que é o branding das nossas instituições das instituições nossas que as que se perderam no caminho reconstruí e hoje em dia falar das instituições que estão sendo decentes e transformadoras do Brasil as grandes instituições e o branding dos valores inerentes culturais que não está falando antes que podem ser agregados os valores vejam como a Europa soube agregar os seus valores na sua história da arte toda a sua questão de desenvolvimento todo a Europa ela exporta intelectualidade criatividade exporta o luxo os valores agregados todos a Ásia começando lá com o Japão conseguiu vender uma imagem com a sua tecnologia hoje em dia está vindo com a robótica o Japão está se reinventando de novo vai conquistar novamente uma coisa de tecnologia os Estados Unidos com toda a sua com a questão toda a sua de a sua iconografia a sua força do American Dream conseguiu vender a sua cultura né para o mundo inteiro e a partir disso seus produtos e serviços e sua e sua institucionalidade no mundo eu acho que o que precisa agora do Brasil não é o branding das empresas não óbvio que isso é cada uma tem a sua mas uma coisa como eu disse um projeto de Estado o governo que vem a assumir e as instituições tem que criar um grupo de pensadores que discutam e ajudem a executar um plano de branding do país em todos os sentidos podemos ter mais duas perguntas ainda olá meu nome é Giovana eu estudo em Tufts University a minha pergunta é a gente discutiu muito sobre vender a imagem do Brasil para o exterior e eu gostaria de focar um pouco voltar os nossos olhos para a nossa nação qual a opinião de vocês a respeito a gente conversou um pouco aqui sobre esse sentimento de pertencimento o orgulho de ser brasileiro que nós aqui compartilhamos mas vocês acreditam que esse sentimento seja compartilhado por todos que estão no Brasil e dando a crise de representatividade no setor público qual que seria o papel da iniciativa privada incutir em cada um dos brasileiros independentemente do poder aquisitivo ou da cultura etnia esse sentimento de pertencimento que nos faz querer fazer a diferença para o nosso país uma coisa bem aqui nós temos aquela coisa que é um clássico parece que o Brasil só reconhece alguém ou algum projeto quando ele tem sucesso fora então eu acho que a estima nossa como sempre diz como se émos um país colonizado uma cultura de hemisfério sul e tudo nós sempre fomos colonizados por outras culturas nós só soubemos admirar e ver outras culturas estou falando de uma forma conceitual tirando as exceções a gente só tem autoestima a gente só olha para o lado e olha para alguém e diz desculpem a expressão que interessante essa pessoa ou que legal isso que fez quando a gente tem a referência de alguém de fora que tenha visto e tenha percebido é claro que tem várias exceções mas culturalmente nós somos assim então eu acho que vender essa coisa falar de nós para a forma sermos reconhecidos até porque consegue nos enxergar de uma forma mais sintética algumas vezes se for bem trabalhado bem trabalhado no sentido bem sendo honesto transparente mostrando nossas qualidades eu acho que aí vem a nossa autoestima nós só tivemos autoestima mesmo no futebol quando o Brasil virou tricampeão na Copa de 70 e assim por diante eu acho que essa pergunta é muito boa e eu acho que a gente tem que ter esse papel por exemplo uma das coisas que eu gosto muito e gosto muito de apoiar é a arte brasileira a arte brasileira é uma das coisas a literatura a música o cinema eu acho que isso é uma coisa que faz o Brasil olhar o Brasil sem tanta retórica entendeu então tudo isso é a educação nós estamos aqui num mosteiro a Regina Cazé disse que Paris é um bosque construído pelo homem isso aqui é um ambiente religioso para o conhecimento tem uma coisa pretenciosa em São Paulo que é um lugar chamado a Casa do Saber ó meu Deus a Casa do Saber é a escola a Casa do Saber é a rua a Casa do Saber é a praça como disse Castro Alves que morreu com 24 anos e aquela obra claro que as pessoas não fizeram isso mas é uma visão um pouco elitista das coisas o que nós precisamos é fazer com que as pessoas tenham acesso a isso entendeu quer dizer quem conhece literatura não vai para o vulgar né então acho que esse trabalho tem que ser sistemático e uma obra de todos nós do acesso à educação por isso que eu acho que vocês aqui de Harvard tem um papel grande nisso ontem na capa da Folha de São Paulo repercutia a palestra do Luciano Huck está na primeira página sobre aqui sobre o evento aqui então isso é muito importante de fazer né e falar com o Brasil e é educação 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 agora literatura é educação poesia é educação cinema é educação teatro é educação tá certo então a gente tem que fazer fortemente essa obsessão e todas as pessoas no Brasil que se destacam de um lado profissional você pode ver Luciano Duda Sirotsky tá aqui o Oscar todos tem um traço com essa preocupação nós trabalhamos juntos na Unesco o Vic Muniz também é o embaixador a Milu Vilela foi a primeira embaixadora da Unesco então todas as pessoas que tem alguma preocupação e alguma relevância empresarial se preocupam de verdade com as outras dimensões isso é muito importante que a gente não esqueça nunca mas uma última pergunta se alguém quiser Edu vai lá bom primeiro parabéns pela discussão tá excelente queria fazer uma pergunta sobre periferia e favela sendo que favela faz parte do espaço geográfico do nosso país a favela é do Brasil a favela é do Nizam a favela é do Oscar e no entanto quando o Datena conta lá da favela a classe média sente medo porque é morte é violência mas eu acho que a gente só muda o Brasil quando a gente consegue derrubar os muros e construir ponte e levar uma cabeça como a do Nizam para pensar a transformação da favela e eu queria pensar como que a gente posiciona esse marketing para contar que a favela é muito mais do que tiro violência a favela também é inovação é design é transformação é tecnologia é inovação eu tive a alegria de levar o Júnior da Qualicorp na favela o Luciano em Poá a Lara Lema ficou na favela conheceu o ex-traficante ex-bandido inovação tecnologia e aí se esses meninos que estão formando em Harvard no MIT forem para a favela e não só trabalhar na Faria Lima e na Pauliça para ganhar um milhão por ano a gente constrói um Brasil muito melhor e muito diferente bom eu eu defendo fortemente o pessoal da Faria Lima também com certeza eu adoro todo mundo e você sabe que eu sou seu fã grande eu não nasci em favela mas nasci no Pelourinho que você bem sabe não é um lugar requintado a minha história é uma trajetória disso o que eu acho que a gente precisa é unificar uma coisa um traço bom que a Bahia tem é que embora haja pobreza mas por causa da cultura não é tão dividido não é tão dividido então essa integração é muito importante de ter uma integração intelectual e espiritual do Brasil os programas sociais cresceram na esquerda e são importantes proteger esses programas talvez do exagero do proselitismo da esquerda mas é importante mantê-los porque também há um outro lado da política brasileira que muitas vezes acaba só no neoliberalismo então esse equilíbrio é assim com essa equilíbrio e por isso que o diálogo é tão importante a ponte é tão importante o que é que os lados diferentes podem se ensinar e fazer esse equilíbrio entre a Faria Lima e a favela tá certo então é por isso que é importante e esse 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 encontro aqui ele tem essa bênção né ele tá lá fora mas ele tá chamando a atenção do Brasil e esse equilíbrio é do de como eu e você e diferentes como é que se diz pontas da sociedade brasileira vão sentar né pra gente conversar eu eu sou médico fui médico sou médico né mas trabalhei como médico então medicina e também vem de uma família de classe média economicamente mas rica culturalmente intelectualmente acadêmicos mas a medicina me fez aproximar e conhecer tanto a miséria quanto as favelas eu acho que o que falta realmente são as pessoas conhecerem na favela conhecer a questão humana conhecer a questão toda a precariedade e as virtudes então com isso olhar com olhar com o lado humano enxergar e ver o quanto ali tem possibilidade de se crescer sustentavelmente de uma forma social e economicamente ativa para os da faria lima quanto o da favela eu queria pedir pra vocês uma salva de palmas a nossa salva de palmas a nossa salva de palmas